A nossa discussão dessa aula é sobre as equações diferenciais parciais, em especial hoje a gente vai falar sobre a equação de difusão. Então, o tópico são equações diferenciais parciais, que tem esse nome justamente porque envolve diferenciais parciais, ou seja, eu tenho uma função que depende das coordenadas espaciais, e do tempo, e as diferentes derivadas dessa função com relação às variáveis se relacionam através de uma equação. Então, a maneira... Bom, um pouco sobre a notação, a gente costuma escrever para simplificar a derivada parcial de u com relação a x, ux. Derivada segunda de u com relação a x, uxx. Só para ficar um pouco mais compacta a notação, né? Então, a ordem da equação é a derivada de mais alta ordem que aparece, né? Em geral, a gente vai trabalhar com equações de segunda ordem. Então, se eu tenho duas variáveis, vamos esquecer um pouquinho o z e o t, ou vamos pensar que x e y são quaisquer variáveis e não só as coordenadas espaciais. A equação mais geral, então, digamos que u é u de x e y, a equação mais geral seria uma coisa assim. Então, é uma equação de segunda ordem, né? Eu estou colocando aqui o caso geral, assim, só para a gente entender, né? É uma equação de segunda ordem, aparecem derivadas segundas, né? Tem as derivadas parciais com relação a x, com relação a y, de primeira ordem, de segunda ordem, as derivadas cruzadas. Tem o termo proporcional à função, né? E tem o termo constante. Em geral, a gente vai considerar, então, g igual a zero, que são as homogêneas, né? E, dependendo de quais são os coeficientes a até f, eu vou ter uma ou outra equação, né? Existem duas equações principais que a gente vai trabalhar, que é a equação da difusão e a equação da onda. E, de certa forma, uma equação derivada das duas é a equação de Schrodinger. Então, o nosso foco aqui é principalmente da onde vem essas equações, né? Como chegar nessas equações e não os métodos de solução, né? Eu acho que as disciplinas de equações diferenciais vão tratar de maneira mais profunda quais são as diferentes técnicas que a gente pode usar para solucionar essas equações. Existem umas dez maneiras diferentes de abordar esse tipo de problema, né? A gente vai falar um pouco aqui de separação de variáveis, né? Mas a gente pode trabalhar com transformadas integrais, uma delas é a transformada de Fourier, que a gente falou há pouco, mas também a transformada de Laplace ou outras transformadas. Mudança de coordenadas ou de variáveis, né? Métodos perturbativos, em que uma equação parecida com o que a gente está estudando tem solução conhecida e daí a gente perturba a equação para chegar na que a gente quer estudar e imagina que a solução também vai ser perturbada de maneira análoga, né? Também o método de Green, que vocês vão falar nas disciplinas de métodos subsequentes. E, finalmente, quando não se consegue uma forma analítica, os métodos numéricos, né? Mas aqui a gente gostaria de entender um pouco de onde que saem essas equações, né? Principalmente a da onda e a da difusão, que são duas equações que englobam uma quantidade muito grande de problemas, né? Vocês vão ver que a da difusão... Bom, qualquer sistema ondulatório vai obedecer a equação da onda, né? A gente tem nos vídeos, nos vídeo-aulas de ótica, que, por exemplo, as equações de Maxwell obedecem a equação da onda, né? Que são as... Não dá origem as ondas eletromagnéticas. A equação de difusão pode ser aplicada para o calor, para a difusão de partículas, para a corrente e tensão elétricas, né? Então, realmente, elas descrevem uma quantidade muito grande de fenômenos, tá? Então, começando pela equação de difusão, Eu vou até começar uma nova página para ficar tudo contido na mesma. Equação de difusão Então, a ideia básica consiste no seguinte. Sempre que a gente tem uma concentração, Vamos falar de concentração, mas isso também pode ser excesso de calor ou excesso de carga num outro contexto. Eu já volto a falar sobre isso. Imagina que, por algum motivo, eu tenho uma concentração maior de partículas numa região e uma concentração menor na outra. Se eu examino uma partícula aqui na borda entre uma região e outra, ao longo de um certo período de tempo, essa partícula vai sofrer mais choques da região interna do que da região externa. Simplesmente porque existem mais partículas aqui, como todas estão em agitação térmica. Essa partícula vai ter uma transferência de momentum líquida, digamos assim, maior nesse lado do que nesse. Então, vai surgir uma força no sentido de trazer a partícula para cá. E assim, com todas elas, de maneira que, ao longo do tempo, vai ter um fluxo de partículas da região de maior concentração para a região de menor concentração. até que, depois de um certo tempo, vai ser atingido o equilíbrio em média. Então, esse fluxo vai cessar. Esse transporte se chama de difusão. A gente poderia analisar isso do ponto de vista da mecânica estatística com um pouco mais de detalhe, mas aqui a gente vai abordar isso de uma outra forma. se eu tenho na direção x, uma certa direção x, se eu examino uma certa seção reta que tem a área dy, dz, perpendiculares, esses eixos perpendiculares a esse, eu observo, então, que tem um fluxo de partículas que eu vou chamar de fiches. Então, esse meu fiches, que é um fluxo, então, é massa por área por tempo, ele vai ser proporcional à densidade de partículas, ou à densidade numérica de partículas da região central em comparação com a região externa. Então, por exemplo, se eu escrevo a densidade comum, não importa ainda exatamente qual densidade, depois eu posso atribuir diferentes densidades, mais a concentração, digamos assim, de partículas. Então, eu posso dizer que o meu fluxo vai ser proporcional à diferença de concentração entre a área interna e externa. se eu quiser melhorar um pouco ainda essa minha descrição, seria melhor dizer ou tomar o limite concentração, diferença de concentração entre a área interna e externa. Então, com relação a um certo comprimento. Como muda a concentração em relação a um certo comprimento. Então, seria melhor ainda se eu escrevesse isso como uma derivada. O gradiente da concentração vai gerar o fluxo. Mas, nota, se a concentração cresce nesse sentido, de fora para dentro, mas o fluxo ocorre de dentro para fora, então, o fluxo é proporcional ao gradiente da concentração mas no sentido contrário. E, então, a proporcionalidade entre uma e outra é estabelecida através de uma constante que é chamada aqui nesse contexto de coeficiente de difusão. Então, essa ideia expressa matematicamente assim é chamada lei de Fick. que eu vou ter equações correspondentes na direção y e z se eu estou considerando um sistema cartesiano. então, isso é chamada lei de Fick, né, a partir da pessoa que estudou esse problema mais ou menos em 1855. Nesse caso, o Fi era a difusão e o U a concentração. Mas depois, ou depois, quer dizer, na verdade, antes, mas o problema foi generalizado por Fick, né, se entendeu que a mesma coisa ou a mesma equação do calor estudava ou estudada por Fourier obedecia uma lei desse tipo, né, o gradiente de temperatura é o que produzia o fluxo de energia que é o que a gente chama de calor. Então, nesse caso aqui o fluxo seria o calor e aqui a temperatura. E ainda a lei de Ohm também pode ser enquadrada no mesmo esquema. quer dizer, a diferença de potencial, né, o gradiente do campo elétrico ou algo proporcional a isso, é o que produz a corrente elétrica. Então, corrente é a diferença de potencial. Vou botar a DDP. Certo? Então, essa lei de Fick, a gente chama elas genericamente como lei de Fick, na verdade engloba vários problemas onde um certo desequilíbrio de uma grandeza física vai produzir um certo fluxo no sentido de que o sistema volte ao equilíbrio. Então, vamos tentar escrever uma equação de balanço, né, para essas grandezas que a gente está considerando. eu vou colocar eu vou colocar então os eixos assim, vou desenhar o Y para lá, só por conveniência, e vou desenhar um volume então eu vou escrever aqui o fluxo de partículas, né, ou o fluxo de energia, ou o fluxo de carga elétrica, né, para cada uma das direções e depois a gente escreve a equação de equilíbrio geral. Bom, começando pela direção X, então, olha só, essa minha caixa tem dimensões DX, DY, Y, DZ, né, então, eu tenho aqui na direção X, na posição X, e aqui X mais DX, né, eu não vou colocar nos outros eixos só para não ficar muito carregado, então, aqui eu tenho um fluxo X, Y, Z, DT, né, e eu multiplico pelo tamanho do volume, posso multiplicar, que vai me dizer quantas partículas estão entrando, depois a gente faz isso, certo, então, aqui o fluxo é FI de X e aqui é FI de X de X mais DX, Y, Z, então, eu tinha, isso é fluxo massa por área por tempo, se eu multiplicar pela área depois, eu vou ficar massa por tempo, né, que é vazão, né, bom, a mesma coisa em Y e lá na outra face, e depois em Z eu espero que o desenho fique suficientemente claro certo, e então eu vou tentar escrever uma equação de balanço energético, por exemplo, né, então agora a gente vai ter que fazer algumas escolhas, né, então, por exemplo, vou colocar assim, né, a transferência da definição do calor específico, né, como, aqui eu não estou me preocupando se é CP ou CV, né, não vai fazer muita diferença nesse contexto por enquanto, né, mas o importante é assim, se eu, se eu estou pensando em unidade de volume, de volume, então, né, e isso, então, a quantidade de calor transferida por unidade de volume é escrito dessa forma, aqui nesse caso, como eu falei antes, eu vou tratar da equação, do que seria a equação do calor, então, o meu U se refere à temperatura, né, então, o meu U é temperatura, tá, só para a gente colocar as unidades e deixar a equação dimensionalmente correta, né, mas o raciocínio vai ser o mesmo para as outras, para os outros dois casos, né, lei de difusão ou de corrente, né, então, eu vou escrever assim, o balanço energético, o quanto entra menos o que sai, dentro de dv em dt, tá, tem minúsculo ali que é o tempo, né, então, eu tenho assim, bom, eu poderia escrever da seguinte forma, o U, né, então, o que eu quero escrever no final das contas é isso, bom, eu quero escrever uma equação para mim descobrir quem é o U, eu poderia escrever que o meu U num instante posterior é o meu U no instante atual mais o incremento devido aos fluxos, tá, ou eu também posso colocar assim, a evolução temporal do U, o U no instante posterior menos o U nesse instante, né, é proporcional ao que entrou menos o que saiu, tá, e daí, agora, como eu tenho energia por unidade de volume, que é como eu escrevi aqui, eu também vou multiplicar pela área para ficar com a quantidade de massa que entrou naquele volume, tá, então, na direção X, o que entrou, então, vou colocar assim, então, esse fluxo multiplicado por essa área, que é DYDZ, multiplicado pelo intervalo de tempo DT, tá, então, isso foi o que entrou, isso foi o que saiu, então, o que entrou, o que saiu, certo, e faça a mesma coisa para as outras coordenadas, então, agora, ΦYDXDY, desculpa, DYDZ, DT, e em Z, DXDY, Certo, então, aqui, tá, o acréscimo em X, aqui, tá, o em Y, aqui, o em Z, porque eu tô considerando cada uma das, das faces ortogonais, certo, bom, se eu divido toda essa equação, né, ah, bom, aqui, faltou só um, um pequeno termo, né, como eu quero massa, aqui eu tenho massa, né, vamos voltar um pouquinho, eu tenho massa por área por tempo, então, se eu tô multiplicando massa por área por tempo, vezes área, vezes tempo, eu tô ficando só com massa, certo, e aqui, se eu quero também ficar só com massa, eu vou ter que multiplicar pelo volume, né, então, aqui eu também tenho que ter DY, DX, DY, porque daí o volume vezes a densidade da massa, né, e então eu acabo ficando que o fluxo de calor é proporcional, o fluxo de calor é proporcional à diferença de temperatura com as unidades corretas, certo, bom, se eu divido toda a equação por DX, DY, DZ, DT, então eu vou ficar com uma coisa da seguinte forma, CO, U, U, aqui ficou o DT embaixo, igual, e daí eu já vou tomar os limites, certo, de que essas grandezas são todas infinitesimais e logo o tempo também é infinitesimal, então aqui eu vou ficar com o limite de DT indo para zero e do outro lado o limite de DX indo para zero, né, dessa grandeza, então eu vou aqui inverter DT e botar um sinal menos, tá, vou colocar, bom, vou colocar tudo, eu ia abreviar as outras variáveis só para ficar mais simples, mas, menos, e a mesma coisa com o DY indo para zero do FIY, e a mesma coisa com o DZ indo para zero do FIY Z, então, no final das contas, a gente acaba assim, isso, olha, isso é justamente a derivada parcial de U com relação a T, porque só a variável T que está sendo incrementada, Né, então, é, a maneira correta de fazer, de fazer isso, era dividir tudo por DX, DY, e fazer um limite, e fazer um limite, em que todos eles estão indo para zero, tá, não é que eu escolhi aqui DT, aqui DX, aqui DY, eu estou fazendo todos eles indo para zero, mas, aqui, nesse primeiro termo, só o que vai me importar é o DT, porque os outros não têm incremento, nesse termo, só quem vai me importar é o DX, porque os outros não têm incremento, e assim sucessivamente, então, por isso que aqui, é o limite de DT indo para zero, DX indo para zero, DY indo para zero, e assim por diante, né, então, aquele primeiro termo é de UDT, e esses termos aqui, da mesma forma, né, nota que aqui tem DY, DZ, que era a unidade de área, né, que eu multipliquei, e eu dividi tudo por DX, DY, DZ, então, sobrou um DT, um DX aqui embaixo, no outro termo, sobra um DY, e no outro termo, sobra um DZ, então, aqui eu tenho derivada parcial de U, com relação a T, derivada parcial de FI, X com relação a X, a outra com relação a Y, a outra com relação a Z, ou seja, e eu ainda posso escrever, como, aqui o menos afeta todos eles, né, como a gente tinha lá da lei de Fick, e a mesma coisa para Y e Z, então, a derivada de FI X com relação a X, é a derivada com relação a X, de menos, ou seja, menos K0, D2U, DX2, então, eu posso escrever, A mesma coisa, né, para Y e Z, que a gente pode escrever ainda mais sucintamente, ou, onde T, Certo, cometi um pequeno erro, tem um menos aqui, e um menos aqui, então, aqui some, certo, e aqui, nesse contexto também, coeficiente de difusão, o D, grande, essa é a equação, de difusão, tá, em uma dimensão, ela é uma equação em segunda ordem, no espaço, em primeira ordem no tempo, tá, então, um exemplo, que a gente, tá falando, né, é o campo de temperatura, evoluindo, ao longo do tempo, certo, Certo, então, vamos tentar analisar, qual é o significado, dessa equação, certo, e o que que ela está, me dizendo, bom, em primeiro lugar, a gente, é, tem que interpretar, qual é o significado, da derivada segunda, né, a derivada segunda, com relação, à posição, tá, eu vou colocar aqui, de maneira, mais conceitual, do que exata, né, só para a gente entender, que isso, é, a diferença, claro, subentendidos, os limites necessários, né, a diferença, da diferença, de U, dividido pelos intervalos, é, correspondentes, por que 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 eu estou colocando isso, dessa maneira, porque o que que significa, porque a gente vai, vamos tentar entender, geometricamente, o que que significa, a derivada segunda, né, bom, eu tenho uma sucessão, de pontos, tá, vamos pensar, de maneira discreta, que é um pouco mais, mais simples, inicialmente, né, a gente poderia colocar isso, analiticamente, e depois fazer os limites, fazer esses pontos, coincidirem, né, pegar os limites, em que o delta X, vai para zero, seja, que esses pontos, estão muito próximos, mas vamos pegar uma visão, macros, microscópica, desses pontos, quer dizer, olhar eles, bem de perto, o que que é o delta U, isso aqui, é meu U, minha U, minha U, em três diferentes pontos, tá, então, U, 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 bom, o meu delta U, entre esses dois pontos, é essa, variação, nesse caso aqui, se o meu U, está crescendo para cá, eu diria que o meu delta U, é positivo, U está crescendo, aqui, o meu delta U, é negativo, U está diminuindo, bom, agora, isso é a derivada primeira, delta U, agora, a variação da variação, então, eu vou pegar, esses dois, elementos, tá, e vou ver como eles variam, ou seja, a variação, vou botar aqui, delta U do intervalo 2, delta U do intervalo 1, e agora, a minha variação da variação, vai me dizer o seguinte, como, é o delta U, do intervalo 2, menos como é o delta U, do intervalo 1, que eu estou justamente usando a definição, se esse é menor que zero, e eu estou diminuindo o outro que é maior que zero, isso é menor que zero, tá, então, nesse caso aqui, delta de delta U, é menor que zero, agora, eu vou pegar uma sucessão diferente de pontos, aqui o meu U, depois U vira isso, depois U vira isso, então, o U diminuiu, aqui nesse segmento, ele é menor que zero, aqui ele aumentou, então, aqui nesse intervalo, ele é maior que zero, tá, agora, de novo, eu vou fazer a variação da variação, que é como ele era no 2, menos como ele era no 1, bom, se isso é um valor positivo, eu estou subtraindo um valor que é negativo, isso vai ser sempre positivo, então, nesse caso aqui, a variação da variação é positivo, O que a derivada segunda está me informando? A derivada segunda, a derivada espacial, né, segunda, ela está me informando a concavidade, da função, se a derivada primeira, bom, aqui eu posso falar também em, em derivada simples, não precisa ser parcial, mas enfim, a derivada primeira, está me informando a inclinação, a derivada segunda, está me dizendo a variação da inclinação, então, se a concavidade é para baixo, ela é negativa, se a concavidade é para cima, ela é positiva, tá, e o que a equação está me dizendo? o que a equação da difusão está me dizendo? Ela está me dizendo o seguinte, olha, se tiver um excesso de U numa região, esse excesso de U vai fazer, vai produzir um fluxo, então, aqui dentro está o Φ, que vai fazer a U evoluir, quem controla essa evolução? A constante, tá, que no caso aqui da equação do calor, depende da massa, da massa e do calor específico juntos, quer dizer, da inércia térmica, certo? da mesma forma, se tem um déficit de U nessa região, vai ter um fluxo de U ao longo do tempo para aquela região para compensar aquele déficit, tá, então, essa derivada segunda que aparece aí na equação da difusão, ela está me dizendo qual é o desequilíbrio da função U espacialmente. Naquele ponto, tem um excesso ou uma falta de U da grandeza representada por U com relação aos vizinhos? se tem uma falta, esse fluxo vai ir na direção dessa falta até que de U de X2 fique zero e o fluxo e a U pare de mudar. Se existe um excesso de U com relação aos vizinhos, vai haver um fluxo da região para fora até que, de novo, o equilíbrio se estabeleça, tá, e é disso que trata a difusão. Então, basicamente o que a equação da difusão está dizendo é que um desequilíbrio nessa grandeza representada por U vai produzir ou vai aparecer como uma evolução da U no sentido de compensar esse desequilíbrio, seja ele um déficit ou um excesso. Certo? Então, a gente vamos tentar aplicar agora isso em alguns casos simples para entender o que está implícito na equação.